Vamos dar um pulo agora até Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o Grupo RCN. Bom dia, dona Karina Anunciato, que traz pra gente os destaques desta manhã de terça-feira aí na capital. Bom dia, Israel. Bom dia pra todos. Prazer mais uma vez estar aqui contigo. Olha, eu gostaria de ser portadora de notícias melhores, mais animadoras, mas infelizmente as páginas policiais têm ganhado destaque. E o assunto tem repercutido não só aqui no nosso estado, mas em nível nacional, que é o caso do desaparecimento do jogador de futebol, o Hugo Scully, que infelizmente a Polícia Civil já investiga o caso como homicídio. Essa situação foi atualizada agora pela manhã, pela Polícia Civil, confirmando então esta atualização do caso. E a gente vai aí, né, trazendo esses detalhes do que tem apresentado a Polícia Civil, a nós da imprensa, né? Uma pessoa, então, foi presa, suspeita de envolvimento na morte do jogador. Todo esse caso tem sido desenrolado desde o último dia 24 de junho, quando ele saiu pra uma festa. A família, a princípio, achou que, como ele não retornou pra casa, ele teria ido pra casa da namorada. E só, então, dois dias depois do desaparecimento dele, é que a família relatou à Polícia Civil este sumiço. Desde então, a Polícia Civil, numa força-tarefa com agentes de segurança, lá de Sete Quedas, tem promovido aí a buscas pelo rapaz, pelo Hugo. No entanto, infelizmente, ontem, partes do corpo dele foram encontradas no rio, lá da região, no rio Iguatemi, em Sete Quedas. A identificação foi possível por conta de uma tatuagem da vítima. Os familiares, então, acompanhando toda esta situação, né? A Polícia Civil, inicialmente, que havia registrado o caso como desaparecimento, agora já classifica como homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Foram ouvidas diversas pessoas e produzidas aí situações para investigação. muitas testemunhas foram ouvidas, tentando aí cercar o máximo de informação para essa investigação policial. E, assim que possível, ainda a Polícia Civil disse que deve agendar uma coletiva de imprensa para passar aí mais detalhes sobre esta situação. Israel. Nossa, gente, que notícia trágica, né? Estou acompanhando aí os sites, o portal do RCN67, na página de Campo Grande, vendo essa informação. Outros sites também, trazendo aí essa notícia desse jovem jogador, desse atleta que foi morto. Realmente, uma barbárie, mais uma barbárie aqui no Mato Grosso do Sul. Karina, obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde para você e toda a equipe da CBN, tá bom? E aí E aí E aí